Oi, oi! Vamos de decoração nova no canal, espero muito que vocês gostem. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curte, comentem e compartilhem também, que é muito importante. Já estou aqui com as minhas unhas de peso, utilizei o adesivo para a unha postiça. Essa parte azulada aqui, gente, é caretinha, até que a minha filha estava pintando a minha unha, então relevem essa parte, que eu acredito que não vai aparecer. E bom, a unha que eu estou utilizando é essa unha aqui da Fandes, ela vem nesse formato almond, já vem prontinha, assim, depois eu dei uma leve lixadinha só para acertar o formato mesmo. E bom, para começar a decoração, eu vou vir com o Duna da Risqué, e vou estar aplicando em torno de umas três camadinhas em todas as unhas. Ele é um esmalte rosadinho bem clarinho, porém tem que fazer ali umas três camadinhas, né, para você conseguir pelo menos uma cobertura ali mais ok. Como eu tenho o adesivo na parte de baixo, então eu quis fazer uma cobertura boa, mas se for só a tua unha natural, ou se não tiver o adesivo que você estiver colando, com duas camadinhas também já dá uma cobertura bem legal, bem ok para estar utilizando. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista com todos os produtos, nomes, referências, então vai lá embaixo conferir, e já vem fazer junto comigo essa decoração, que ela fica uma coisinha mais linda, mais fofinha, aqueles estilos de decoração, assim, com bastante informação. Eu comprei algumas coisinhas, estou esperando chegar, né, para poder estar fazendo esse tipo de decoração, mas eu não aguentei, gente, eu quis fazer logo de uma vez, e dei uma improvisada aqui, para conseguir chegar no resultado que eu cheguei. E bom, vou vir agora com o Fada Madrinha da Marchette, vou estar aplicando em torno de duas camadinhas, no dedo do meio, no dedo indicador, e no dedo anelar também. Se você quiser, pode estar utilizando um glitter também, de sua preferência, que vai ficar bem legal, e vai dar um efeito bem topo na decoração. Eu estava em dúvida entre as mil purpurinas, ou esse daqui, mas esse aqui acabou ganhando ali na hora de escolher, e eu resolvi fazer a aplicação dele, que tem um efeito bem legal também na decoração. Depois disso, eu vou vir com esse esmalte aqui da Impala, ele é um esmalte holográfico, pelo lado. Não sei se esmalte vocês estão vendo aí. Apliquei uma camadinha dele no dedo mundinho, e no dedão. Quando eu comecei a fazer essa decoração, eu ainda não tinha muita ideia do que eu iria fazer. Eu tinha uma noção, mais ou menos, do que eu queria, porém eu não sabia exatamente todos os passo a passo, o que eu ia seguir, o que eu ia estar fazendo. Então, eu fui meio que sentindo ali a decoração, fui adaptando, fui modificando algumas coisas também, para conseguir chegar no resultado que eu cheguei. Gostei bastante, achei que ficou bem legal a decoração e tal, mas precisa melhorar um pouquinho ainda. Agora eu vou vir com esse esmalte aqui, que é o Beleza Rara da Impala, para estar fazendo ali o detalhe do lacinho, que eu já tinha feito na outra unha, e deixei para fazer com vocês nas outras. Mas fazendo um pontinho ali, que é um palitinho da onde eu vou estar seguindo o meu laço, depois eu venho com um pincel fininho, esse pincel aqui é o da Kaiser, e eu vou seguir ele tentando fazer o formato de um laço. Já vou avisando assim, que não ficou um laço 100% bonito, mas no final, na obra final ali, até que ficou legal a decoração. Fui dando algumas modificadas, tá? Então, eu fui pegando aí, fazendo só o contorno mesmo, para poder seguir, para mim ter uma noção, porque nessa unha, eu vou colocar as pérolas, para fazer o lacinho de pérola. Então, eu usei o rosa, só para mim ter uma noção, assim, mais ou menos, aonde eu ia colocar cada pérol, que eu ia estar fazendo ali exatamente, tá? E no final, ficou até que um fundinho rosadinho, e eu gostei. No desindicador, eu faço a mesma coisa, só que é mais para ponto, eu não faço tudo ali subindo, não estou tudo no meio. Mesma coisa, faço um pontinho, depois eu vou seguir um desse pontinho, fazendo o meu laço. Faço aquelas partezinhas da parte de baixo do laço, né? Minhoquinha da parte de baixo do laço, que também ficou bem bonitinho, porém, eu estava meio assim ainda, eu não gostei tanto, e depois eu dei uma modificada, que vocês vão ver, que no resultado final não ficou, exatamente como vocês estão vendo aí agora, e eu gostei bastante do jeito que ficou. É bem fácil de fazer, assim, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer tranquilo. E como eu tinha a intenção de deixar o lacinho rosado no início, então, eu vim fazendo uma segunda camada ali, seguindo o contorno mesmo, do lacinho que eu já tinha feito, para poder deixar a cor um pouco mais forte, né, que estava muito sem graça. Porém, depois eu modifiquei, porque eu achei que estava muito sem graça, não estava tão legal assim do jeito que eu queria. Na minha cabeça, eu tinha uma ideia, porém, na hora da execução, não ficou assim 100% como eu estava querendo. Mas, eu consegui dar o truque, consegui resolver, e a questão de ir fazendo, gente, vai sentindo que está legal, que não está legal, e vai modificando, não tem problema. depois de ter feito isso, gente, eu venho colocando ali uma pedrinha de extra, e peguei uma pedrinha grande, né, e com o próprio esmalte, estava molhadinho, eu já aprendi, mas já consegui utilizar cola ou top coat, para ter uma maior durabilidade ali, e não acabar soltando com muita facilidade. Já venho aqui separando as pérolas, né, acho que é meia pérola que fala, e vou vir com a base, em colorado durando, mas no seu caso, já consegui utilizar cola ou top coat. Top coat é mais fácil, porque você tem o tempo de poder ir ajeitando tudo, antes de secar. A cola já tem aquela coisa que ela seca rápido, então você tem que trabalhar um pouquinho mais rápido. Coloquei uma pérola maior, né, na parte ali do meio, meia pérola, e fui colocando as pérolas menores, seguindo o formato do laço, tá? Então não tem muito o que fazer, é ir passando a base, e vou pegando as minhas pérolas, e vou seguindo ali o desenho que eu já tinha feito, para eu não acabar fazendo um laço totalmente torto, né? e vou pegando as minhas pérolas. Depois de ter feito o laço, eu resolvi aplicar o preto sépia da Risqué por cima ali, e eu resolvi deixar aparecendo o rosinha ali na parte de baixo, que eu achei que ia dar um efeito bem legal. Eu não gravei fazendo, mas eu vim só contornando ali por cima, seguindo o desenho que eu já tinha, tá? No dedão e no dedo midinho, eu fiz uma francesinha sorriso, comecei marcando a ponta, e depois eu fui para as laterais, utilizando o próprio pincel do esmalte. Depois eu venho com o pincel fininho, e eu vou ali só acertando o formato da francesinha, para deixar ela mais bonitinha, mais redondinha, seguindo o formatinho certinho. E depois eu venho fazendo a segunda camada, utilizando o próprio pincel do esmalte, para a cor ficar uniforme, também não ficar manchado. E para essa decoração ficar combinando ali, eu resolvi pegar o rosinha, e fazer um contorno, seguindo a parte de dentro da francesinha, né? Eu achei que ficou bem legal, e ficou bem parecido com a unha do lacinho, então seguiu meio que a decoração que eu estava fazendo, não ficou uma francesinha ali do nada, solta, sem ter nada a ver com a decoração, entendeu? Então foi bem facinho, eu fiz duas camadinhas, estava só seguindo o contorno mesmo, tentei não borrar tanto, para não acabar ficando feio o acabamento, mas fui só seguindo, e ficou bem legal, achei que ficou um efeito bem bacana, e fiz também no dedo um mindinho, para ficar combinando. E depois de ter feito tudo que eu precisava, achei que não faltava mais nada, estava aí desse jeito, está bom para mim, então eu resolvi vir com a base em color da Aladurana, e vou passar uma camadinha generosa em todas as unhas, para dar brilho, para dar acabamento, para ficar mais bonita a decoração, se você quiser, pode estar finalizando com o top coat também, mas tem que esperar o esmalte comum secar, antes de você fazer a aplicação. Eu te aconselho fazer a aplicação da base ali, por cima do lacinho também, para ele ter uma maior durabilidade, e ele acabar não soltando, conforme a gente está fazendo essas coisas do dia a dia, porque a gente sabe que lavar louça, lavar cabelo, essas coisas, acaba fazendo soltar essas decorações, então passe uma camadinha ali de top coat, por cima para selar bem, e não acabar soltando ao longo do seu dia. E aí Música E a decoração finalizada ficou assim gente, espero muito que vocês gostem Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha também Não ficou 100% do jeito que eu queria, mas eu fui adaptando ali e consegui chegar nesse resultado Mas é isso gente, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo o seu comentário que é muito importante pra mim que gostaria de fazer o conteúdo pra vocês E é isso gente, um beijo e até o próximo vídeo, tchau Música 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 Música